Se você quer transformar sua loja virtual em uma máquina de vendas, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu sou o Rodrigo Chuvabi, da Mercado Binário, e talvez você já tenha se perguntado como as grandes marcas conseguem criar uma experiência tão personalizada que parece que o site foi feito especialmente para você. Você também já teve essa impressão? Essa é a magia da personalização em massa, no e-commerce. E eu não estou falando algo complexo ou distante da realidade de pequenas e médias empresas. A verdade é que, com ferramentas certas, qualquer loja virtual pode oferecer uma experiência de compra sob medida. Vamos começar entendendo o que é a personalização em massa no e-commerce. Basicamente, é a prática de adaptar produtos, serviços e toda a experiência de compra às preferências individuais dos seus clientes, mas isso em grande escala. Isso se tornou possível graças ao avanço das tecnologias de coleta e análise de dados. Por exemplo, uma loja com um bom tráfego no site, mas que as vendas não estão acompanhando esse fluxo de visitantes, aqui você pode fazer uma implementação de uma plataforma de personalização, como o Be Only, por exemplo, que utiliza inteligência artificial para sugerir novos produtos, sugerir produtos com base no histórico de navegação e no histórico de compras do cliente. Isso faz toda a diferença na hora de oferecer uma experiência de compra realmente relevante. Com o uso de dados de navegação e compras anteriores, a ferramenta consegue oferecer recomendação e personalização e, consequentemente, as suas taxas de conversão vão aumentar. Isso só reforça como essa personalização pode ser um divisor de águas. E você, usa alguma ferramenta? Comenta aqui e não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo. Agora vamos falar sobre como você pode implementar essa estratégia no seu e-commerce. A integração do teu e-commerce com um CRM ou um ERP, você pode fazer essa mensuração dos dados, ela é importante. Não posso deixar de mencionar também a importância de sistemas de recomendação, como a Be Only, que utiliza essa inteligência artificial para sugerir os produtos com base no histórico de navegação. Isso faz toda a diferença na hora de oferecer essa experiência de compra, que realmente converte. Além disso, softwares como o Google Analytics e o Hotjar ajudam a entender melhor esse comportamento do teu visitante no site. Existe ainda o Clarity, que é da Microsoft, que parece o Hotjar. Você consegue analisar por onde que esse teu usuário está navegando, por onde ele está passando o mouse, ou mesmo com o celular ele navegando com o dedo, para você conseguir saber o mapa de calor. Por onde ele está indo, o que ele está fazendo. Com essa análise, você consegue fazer ajustes e melhorar a sua personalização. E por fim, a integração de um BI, o Business Intelligence. É possível personalizar a experiência do cliente de maneira ainda mais precisa, aumentando a eficiência das suas campanhas e, consequentemente, as suas taxas de conversão. Soluções como o Power BI ou o Looker Studio, que é o antigo Data Studio, ou ainda o Tableau, permite essa coleta, análise e visualização de grandes volumes de dados, facilitando a identificação desses padrões e tendências, se tornando fundamentais para transformar esses dados brutos em insights acionáveis, que impulsionam a personalização em massa. E olha, se você acha que é só uma grande empresa que pode usar essa personalização em massa, pense novamente. Muitas marcas de sucesso começaram a personalizar as suas ofertas de forma simples e foram aprimorando isso ao longo do tempo. A Amazon e a Netflix, que hoje são gigantes, são exemplos claros disso, né? Mas isso não significa que o pequeno e-commerce não pode adotar essas práticas e colher os frutos. Para finalizar, eu quero destacar que essa personalização em massa não é uma tendência passageira. Com o avanço da inteligência artificial e do machine learning, essas estratégias só tendem a se tornar cada vez mais eficazes. Se você ainda não começou a investir nisso, o momento é agora. E se você precisar de ajuda para implementar essa personalização em massa no seu e-commerce, dados de CRM, integração entre BI e Marketing, entre em contato com a Mercado Binário. Estamos aqui para ajudar você a transformar a sua loja virtual em uma potência em vendas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, segue o canal da Mercado Binário para mais dicas de vendas, marketing e inteligência artificial. Valeu!